Duda, quantos anos você vai fazer? Duda, mostra pra mamãe quantos anos você vai fazer, mostra. Eu nove. Não, você fez oito. Duda, ó, solta o beijo pro seu priminho, solta. Eduarda. Olha o bebê. Olha o bebê? Cadê o bebê? O que é que você tá mexendo, Eduarda? Ela tá comendo, ela tá pegando a pipoca, deixou. Ei, Duda, papai vai brigar? Papai vai brigar.